É hoje que tudo se define aqui, minha gente, entre a Thaís e o Gerson no Bom de Bíblia Influencers. No momento, 1.400 pontos para a Thaís. Ela tá um pouco à frente do Gerson aqui, que tá com 1.150 pontos. Mas hoje, olha, tudo pode acontecer, porque hoje é o dia que tem a roleta bíblica, onde eles terão que falar versos bíblicos de cor. Como será essa prova? Será que tem reviravolta? Será que o Gerson consegue uma virada aqui? Ou será que a Thaís continua à frente? Fique ligado, o programa está só começando. Eu faço um rápido intervalo, 30 segundos e não dá tempo de nada, gente. Fica sentadinho aí, eu vou, mas eu volto. Estamos de volta com o quarto e último dia da semana de competição aqui entre Thaís Linares e o Gerson do canal Gospelmente. Então, fique ligado, porque, olha, hoje tudo se define. No momento, a Thaís está à frente. 1.400 pontos para ela. O Gerson tem 1.150 pontos. Ela tem uma vantagem de 250 pontos. Mas tudo pode acontecer, porque hoje tem roleta bíblica, minha gente, onde eles vão ter que falar versos bíblicos de cor. E você já viu muita coisa acontecendo nesse quadro aqui. Deixa eu dar um oi para os nossos participantes, sempre começando com as damas. Thaís, seja muito bem-vinda mais uma vez. Thaís, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo muito esse programa. Que bom. Olha, o Thaís que mora, Thaís mora em Sorocaba, em Rio de São Paulo. O perfil dela nas redes sociais ali é Thaís Linares. Você aí de casa está vendo. Muito bem. Ô, Thaís, como é que começou essa sua vontade, seu interesse em se envolver com um evangelismo nas redes sociais por meio do seu perfil ali? Porque você fala da Bíblia, fala de muita coisa do dia a dia, de uma maneira espiritual, de uma maneira muito leve, divertida também. Explica um pouquinho. Então, eu amei essa pergunta e tudo começou dentro do meu quarto. Eu estava fazendo um devocional e Deus falou muito comigo naquele devocional. E eu vi meu celular ali, eu vi o TikTok, né? Eu comecei no meio da pandemia, então as redes sociais cresceram muito nesse período. Eu falei, poxa, eu não posso guardar esse ensinamento para mim. Pessoas precisam ser alcançadas. Então, eu basicamente abri a câmera do meu celular. Eu confesso que eu não estava com tanta vontade assim, sem expectativa nenhuma. E eu orei para que aquela pessoa que era para ser alcançada, né? Que fosse alcançada. E eu postei o vídeo, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. E minutos depois começou a chegar muita notificação no meu celular. E hoje o vídeo tem mais de 5 milhões de visualizações. E dali em diante eu não parei mais. E sigo até hoje nas redes sociais, levando o evangelho de uma maneira mais leve, mais atrativa e também legal para a galera interagir bastante em relação a isso. Muito bem. Se você quiser ser abençoado pelas palavras da Thaís também, basta ir lá. Então, Thaís Linares é com H e com dois S. Dois S no Thaís ali. Muito bem. Mais uma vez um abraço para a comunidade, a Catedral Evangelica de Sorocaba, que é a comunidade que a Thaís faz parte. Um grande abraço para vocês. E eu tenho certeza que tem muita gente ali do pessoal que te ajuda bastante em algum vídeo, né? Com certeza. Isso aí, um grande abraço para vocês. E do meu lado esquerdo está ele, Jerson. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Como a Thaís falou também, estou amando esse programa demais. Participar é outra aventura, é outro sentimento. É diferente do que assistir de casa, né? Muita pressão aqui, gente do céu. Você que vai vir aqui ainda, você vai ver. Jerson, que ele é natural do Amazonas, atualmente mora em Curitiba. Ele é o responsável ali pelo canal Gospelmente, em diferentes plataformas. Você falou outro dia aí que faz 11 anos que você começou esse ministério nas redes sociais. E como é que surgiu ali para você o interesse em começar a fazer esse trabalho espiritual nas redes sociais? Olha, eu sempre fui muito inquieto. A questão da curiosidade dentro de mim é muito grande. Então, como eu morava nos ribeirinhos, eu sempre sabia que existia algo fora de lá. Então, essa paixão, essa chama começou a arder dentro de mim. E aí, quando veio a tecnologia, foi avançando, que a gente conseguiu ter internet no celular, aí eu vi que tinha um mundo para explorar. E eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de ler muito. E aí, quando tive a internet nas mãos, eu comecei a pesquisar muita coisa, aí eu encontrei algo chamado rede social. Twitter. Na época, era o que mais bombava, né? Isso. Entrei no Twitter, comecei a falar algumas coisas que eu pensava, que eu acreditava que muita gente não falava. E isso foi viralizando. E aí, assim, virou a minha ferramenta de trabalho, mudou a minha vida totalmente. E, inclusive, isso eu conto como um milagre, porque o Guaxiomente começou em um local onde não tinha internet. A internet chegava meia-noite e ia embora duas da manhã. Uau! Então, assim, eu ia para frente da igreja, onde o meu pai pastoreava, caia embaixo de uma árvore com o celular na mão, e lá foi que começou e, do nada, Deus fez tudo. Que legal! É uma benção hoje na minha vida, Guaxiomente. É muito interessante, porque vocês dois são filhos de pastores, né? Sim, nós também. E o seu pai é pastor ali na... Na catedral evangélica. Na catedral evangélica. E o teu pai é pastor da Assembleia de Deus, é isso? Da Assembleia de Deus, isso mesmo. Legal. O Jacó e 12 filhos levou a pedra leitura. Levou. E é gratificante. A gente sabe que os desafios são muito grandes para quem é filho de pastor. A gente é tentado de todas as formas, mas vale muito a pena seguir nos caminhos do Senhor. E ter a nossa história particular com Deus, né? Porque a gente, muitas vezes, vive a sombra do que nossos pais vivem, mas Deus quer ter algo particular com a gente. Legal, muito bem. Eu também sou filho de pastor, então somos três. Olha aí, tudo aqui, ó. Sabemos o que estamos falando. Muito bem, então, olha, é bom você estar aqui com a gente, viu, Gerson? Você quer seguir, então, e ser abençoado pela palavra ali do Gerson também, é só você seguir gospelmente aí nas redes sociais. Vamos às perguntas de hoje, então. Lembrando que nessa temporada estamos estudando os livros de Jó e Cantares. Então, pegue a sua Bíblia para estudar a palavra de Deus junto com a gente de maneira dinâmica e divertida. Vamos, então, à primeira pergunta e eu começo com você, Gerson. Agora é. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Além de se lançar em terra, rasgar o manto e rapar a cabeça, qual foi a outra reação de Jó mediante a tudo que lhe havia acontecido? Várias desgraças, né? Então, ele faz várias coisas. Se lança em terra, rasga o manto e rapa a cabeça. E mais uma coisa, o que ele fez? Ele cantou, ele adorou, ele blasfemou ou ele irou-se? De acordo com o texto bíblico, valendo 100 pontos, 30 segundos, Gerson. Eu estou em dúvida aqui entre o cantou e adorou, mas eu vou aqui na minha intuição, intuição assembleiana, que tem uma música que fala sobre Jó, se lida por todas as cinzas e adorou ao Senhor. Então, eu vou ir na letra B, Rose Nascimento. Quem é assembleiano sabe do que eu estou falando. Me ajuda nisso aqui. Será que a música é Rose Nascimento? Rose Nascimento. Será que a música da Rose Nascimento ajudou o Gerson aqui? Músicas costumam ajudar a gente a lembrar de trechos da Bíblia. E a resposta dada pelo Gerson está... Olha, a Rose te ajudou. É isso mesmo. Adorou. De acordo com o Jó capítulo 1, versículo 20, faz 100 pontos o Gerson e agora acumula 1.250 pontos no placar. Muito bem. Agora é com você, Thaís. Pergunta na tela. Depois de passar por todas essas coisas, o que Jó passou a fazer em relação ao dia do seu nascimento? Ele começou a praguejar o dia do seu nascimento, a odiar, a murmurar ou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, de acordo com o texto bíblico. Na sequência disso, que a gente acabou de ver aí com o Gerson, valendo 100 pontos, 30 segundos, Thaís. Todas as palavras são meio que sinônimos, né? Então você fica meio em dúvida. Mas, pelo que eu lembre, né? Estendam as mãos na sua casa e olhem pela minha vida. Eu acredito que seja a letra dele. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então vamos lá, né? Vamos ver. Dê de Deus, é isso que a gente faz na escola, entendeu? Não vai ser diferente. Será que a bênção do pessoal de casa vai te alcançar aqui? Vamos lá, vamos lá. E a resposta dada pela Thaís está... Certíssima, Thaís. É isso mesmo. A oração deu certo, hein? Continua realmente. Deu certo, deu certo. Ela foi abençoada, apesar da palavra ser amaldiçoar. Exatamente. Isso está escrito em Jó, capítulo 3, versículo 1. Faz 100 pontos, Thaís, e acumula 1.500 pontos do placar. Mais uma agora para você, Gerson. Meu Deus. Pergunta na tela. Além de amaldiçoar, o que disse Jó em relação ao dia de seu nascimento? Ele disse que pereça o dia do meu nascimento, que se esqueça o dia do meu nascimento, que desapareça o dia do meu nascimento, ou que esmoreça o dia do meu nascimento. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Gerson. Confusão aqui de palavras entre o esqueça e o desapareça. Vamos dar uma amaldiçoar. Eu vou de ajuda, então. Vai de ajuda, né? Estou te terminando com mesa ainda, né? Isso aí complica, né? Pereça, esqueça. Minha cabeça. Vamos aqui no 3 de Pai Príncipe Santo. Vamos lá, vamos ver o que que sai. A trindade. Olha, e deu certo de novo. Só sai uma vez para você essa semana, Thaís. Para mim, só uma vez essa bênção. Consultora bíblica. Vamos chamar Mayara Costa, nossa consultora. Mayara. Só um dia. Na próxima ajuda, você vai estar aqui, ó. Em nome de Jesus. Vamos lá. Seja bem-vinda, Mayara. Valeu, André. Mayara, a cabeça do Gerson está ali, ó. A confusão. É pereça, esqueça, desapareça ou esmoreça? Por favor. Esclareça. Esclareça. Obrigado, olha. Eu estava pensando na palavra, você achou na hora. Achei, na hora. Bom, todas essas seriam ótimas possibilidades, mas de acordo com o contexto, ele está pedindo para que o dia do nascimento dele pereça. Ok. Pereça. Porque como ele amaldiçoa, o texto vai explicar o que é amaldiçoar. Então, é desejar coisas ruins. E aí, vai ter uma lista de coisas ali. Mas uma das coisas é o perecer. Ele queria que o dia do nascimento dele não tivesse existido, né, pereça. E aí, vai com ela? Eu vou com ela, com certeza. Eu também não iria em outra opção. Eu não iria, não. Depois dessa orientação toda. Sim, o contexto é tudo, né, gente? Pode confirmar, Gerson? Vou confirmar aqui. E a resposta dada pelo Gerson com a ajuda da nossa consultora bíblica, Mayara Costa, está... Está certo, é isso mesmo. Aê! Vereça, de acordo com o Jó. Todos os programas você veio aqui e trouxe uma benção para o Jó. Realmente, a Mayara é boa de Bíblia, hein? Ela é. A Mayara é fera. Isso tudo está em Jó 3, 2 e 3. Mayara, obrigado pela participação mais uma vez. A gente se vê semana que vem. Estamos juntos semana que vem, amigo. Valeu. Obrigado. Muito bem. 1.350 pontos para o Gerson, 1.500 pontos para a Thaís, mas tem mais uma para você, Thaís. Pergunta na tela. Ainda sobre o dia do seu nascimento, em que Jó gostaria que ele fosse convertido? Ele queria que o dia do nascimento dele fosse convertido em luz, em morte, em trevas ou em vida? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Thaís. Bom, eu, Thaís, acredito que seja trevas, porém, eu não vou me atrever a responder essa questão sozinha. Eu vou pedir uma ajuda, entendeu? Vamos ver, então. Ela acha que é trevas, opção C. Eu acredito. Mas ela quer confirmar, né? Tem direito à ajuda. Vamos nesse daqui, ó. Mayara, Mayara. Bíblia.com não foi dessa vez, mas... Não foi. Pode selecionar um livro de jóia para facilitar para você. Pode ser, Nath. 30 segundos, valendo, Thaís. Vamos ver se vale. 15 segundos. Lembrando a você aí de casa que usamos a versão ao meio da revista atualizada da Bíblia na formulação de perguntas aqui do programa. Não ia achar. Acabou o tempo, Thaís. Tudo bem. Não achou nada. O tempo foi cruel contigo. Não, foi cruel. 30 segundinhos. Mas, como eu tinha dito, eu vou em trevas. Trevas. Se você acha que essa é a opção correta, ok. Pode selecionar. Pode confirmar. Se é de Cristo, vamos lá, gente. Se é de Cristo. Se é de Cristo. E agora... Quando ela foi de D, de Deus, deu certo. Certo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E a resposta dada pela Thaís está... Está tudo esclarecido. É trevas mesmo. A resposta certa. Isso está em J3, 4. Acerta a Thaís. Faz 1.600 pontos no placar. E olha, vai ficar tudo para o último bloco agora. Meu. A gente vai descobrir na volta qual desses dois avança para a segunda fase. Porque na volta tem verdadeiro ou falso. Tem também a roleta bíblica, onde eles vão ter que falar versos bíblicos de cor. Então, fique ligado. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, inclusive, na volta eu vou mostrar qual é o grande prêmio dessa temporada para o campeão. Fique ligado. Eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia, Influencers. Estamos de volta. E agora tudo se define, minha gente. Será a Thaís, que está com 1.600 pontos, que vai para a segunda fase? Ou será o Gerson, que está com 1.350 pontos e está tentando uma virada? Será que ele consegue uma virada aqui? Olha, fique ligado, porque tudo será definido agora no Verdadeiro ou Falso e também na roleta bíblica. E qual dos dois avançar para a segunda fase está mais perto do grande prêmio dessa temporada, que é uma semana com tudo pago para ele ou para ela e um acompanhante no SPA e Clínica Vida Natural, no interior de São Paulo. Um lugar para relaxar e aprender mais sobre um estilo de vida saudável. Quer conhecer esse lugar maravilhoso? Conheça agora, então, a Clínica e SPA Vida Natural. Os programas de tratamento da Clínica e SPA Vida Natural incluem cinco sessões de massoterapia feitas sempre com óleos essenciais 100% puros. A massagem relaxante promove a sensação de bem-estar, favorece a boa circulação do sangue e a eliminação de toxinas do organismo, entre outros benefícios. Nossos óleos essenciais colaboram no tratamento. Para o paciente com dor, nós utilizamos óleos analgésicos. Para quem precisa emagrecer, óleos estimulantes. Para quem sofre com insônia ou está estressado, óleos relaxantes. Tudo isso para que você tenha o melhor resultado e realmente termine seu programa de tratamento completamente revigorado. Muito bem, vamos ao verdadeiro ou falso. Lembrando, cada um de vocês ainda tem direito a uma ajuda, porque usou apenas uma no bloco anterior. E eu começo agora com você, Gerson. A afirmação na tela valendo 100 pontos. No cântico, encontramos, abre aspas. Ouço a voz do meu amado, eilo cavalgando sobre os outeiros, pulando sobre os montes. Ouço a voz do meu amado, eilo cavalgando sobre os outeiros, pulando sobre os montes. Cara, agora você me pegou o total. Lembrando que você tem direito a ajuda caso queira usar. Então eu quero ajuda, quero ajuda, quero ajuda. Ok. Quero ajuda. Vamos ver. Vamos de ajuda. Qual ajuda ele tira? Às vezes se está em dúvida, pode ser útil. Vamos ver o que é que sai para o Gerson. Meu Deus, o negócio está tenso. Biblia.com.br. Biblia.com.br. E o Gerson terá aí, tudo certo aí, Gerson? Tudo certinho. 30 segundos, valendo. Pesquisar aqui, cavalgando. Eu preciso dessa ajuda aqui. Será que no livro do cântico está escrito isso? Ouço a voz do meu amado, eilo cavalgando sobre os outeiros, pulando sobre os montes. Vou aqui em outeiros. 10 segundos. Me ajuda. Me ajuda. Ouço a voz do meu amado, eilo cavalgando sobre os outeiros, pulando sobre os montes. Achei. Encontrou? Então é falso. É falso? Por quê, Gerson? Porque está invertida a ordem. Ah, está invertido. Está invertida a ordem. Ok. Posso confirmar? Pode confirmar. E a resposta dada pelo Gerson com a ajuda do biblia.com.br está... Olha, ainda bem que você usou essa ajuda, hein? Porque é falso mesmo. Cântico 2.8 diz, galgando os montes e pulando sobre os outeiros, e não, cavalgando sobre os outeiros e pulando sobre os montes. Pegadinha veio, hein? É. Na hora, tinha a pegadinha aí. Faz 100 pontos, Gerson. Acumula 1.350 pontos no placar. Agora é com você, Thaís. Vamos lá. E o 450, melhor dizendo. E agora é com você, Thaís. Pergunta na tela. Vamos lá. Abre aspas. Ai, complicou, né? Verdadeiro e falso pra mim não vai. Mas eu vou pedir uma ajuda. Tem a última ajuda. Sobrou uma última ajuda e a ajuda que sobrou é a Bíblia de Estudo Andrews. A Thaís terá 30 segundos pra usar a Bíblia de Estudo Andrews. Você pode ter a sua em cpb.com.br. Tudo certo, Thaís? Certinho. 30 segundos, valendo. Vamos lá. Será que a esposa diz isso no livro do... O esposo, melhor dizendo. O esposo, né? Diz isso no livro do Cântico. Então vamos procurar isso. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. É o que diz o esposo. 10 segundos. 5 segundos. É, realmente não vou achar que... Acabou o tempo, Thaís. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Eu vou de verdadeiro, porque eu lembro que tinha um versículo relacionado a essas raposinhas e tudo mais. Então eu vou de verdadeiro. Não tenho certeza se é flor no final, mas vou de verdadeiro. Ok. E a resposta dada pela Thaís está... Ai, Jesus, me ajuda. Thaís, o texto é esse mesmo. Mas é a esposa que fala isso. O Cântico 2, 15, não o esposo, o que torna a afirmação falsa. Então ela não acerta. Continua com 1.600 pontos no placar. E minha gente, deixa eu explicar um negócio pra você. Meu Deus. Ah, pega aí. 150 pontos separam os dois. Ele tem 1.450 e ela 1.600. Sabe quanto vale cada verso bíblico correto falado na roleta? 150 pontos. Eita. Agora, nós vamos pra roleta bíblica. E agora, os nossos bons de Bíblia terão um minuto pra falar a maior quantidade de versos bíblicos de corpo sábio. Pra acertar, vocês precisam falar primeiro o nome do livro, o capítulo, o versículo e por fim o texto. Se tudo estiver certo, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm no máximo 5 segundos após o outro terminar para começar a falar. Se passarem 5 segundos e não começar a falar numa sequência, volta a chance para o outro falar um outro verso. Ok? A gente vai sortear aqui qual deles começa a prova. Gerson tá atrás, eu vou pedir pra você sortear aqui. Tô nervoso, gente. O que que sai? Minha mão está suando. E ele tirou, pode mostrar? Você começa. Você começa. Então começa com você, Gerson. Tudo certo? Thaís, tudo certo? Tudo certo. Vamos lá então, respira fundo. Um minuto, valendo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Salmos 23, 1. Senhor, meu pastor, em nada me faltará. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e Deus sofreu um gênito para que todo aquele que nele crê, não pereça o tempo eterno. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo a Crônica, 7, 14. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei do céu. Eu hospedou a lei e seu pecado e saí sua terra. João 11, 35. Jesus chorou. Meu Deus. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. João 1, 1. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Salmo 121, 1. Eleva os olhos para os mortes. Ok, acabou o tempo. Então esse verso que a Thaís estava falando não vale, porque ela tinha que ter terminado antes de terminar o tempo. A nossa produção fez a análise dos versos ditos por eles. E cada um de vocês falou quatro versos. Gerson, você disse que em 2 Timóteo 4, 12, estaria... Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, etc. Só que tem um detalhe, isso está em 1 Timóteo 4, 12. Então esse a gente não teve como considerar correto por conta disso. Eu estava em dúvida também. Em 2 Crônicas 7, 14, você falou, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face... Aí você falou, buscar a minha face, dos céus o ouvirei, perdoarei... Faltou uma partícula, que é... E se afastar dos seus maus caminhos. Então esse a gente também não pode considerar correto. Tranquilo. E João 1, 1, eu acho que você foi traído pela ordem das palavras que você disse. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o correto seria, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então dos 4 versos que você falou, apenas um estava correto. Então você faz 150 pontos nessa prova. E Thaís, dos 4 versos que você falou, os 4 estão corretos. Então o nosso placar termina assim. 1.600 pontos para o Gerson, 2.200 pontos para a Thaís. Gerson, foi um privilégio ter você aqui, sua simpatia. Que Jesus continue te abençoando e te usando no seu ministério. Amém, eu estou muito feliz, eu aceito, viu Thaís? Eu aceito muito bem. Olha, foi muito bom. Eu amo essa menina demais. Eu amo demais, Thaís. Foi uma benção, foi maravilhoso. Legal. E a gente te espera, você aí de casa, na semana que vem, para a segunda semana do Bom de Bíblia Influencers. Fique ligado, eu volto na semana que vem. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.